Eu me contendo do que eu tenho Eu me contendo do que eu tenho Eu agradeço a Deus Sempre agradeço a Deus O povo para muitos é povo Com Deus é muito bom O povo para muitos são povo Com Deus é muito bom Sempre agradeço a Deus Que tem me proporcionado Sempre agradeço a Deus Que tem me proporcionado o bom Perguntas Respostas A vida continua Perguntas Respostas A vida continua É o Lerginho de Zerval É o Lerginho de Zerval